Eu imaginei no último segundo, só que o Adelan deu 150k de crítico no primeiro turno. Tá. Ai, ai. E se levar ele no primeiro turno? Se critar... É, tá. Acho que vai dar, acho que vai dar. É, deu certo. Beleza. Nossa senhora, cara. Crítico já é o suficiente. Nossa. Mano. Ah, putz. Desperdicei uma carta aqui. Mas tá, mano, que absurdo. Opa, e aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de grande cross. E o Lodossiel recebeu a sua relíquia. E por incrível que pareça, é uma boa relíquia pra ele, querendo ou não. É bem simples, é. Mas, aparentemente, ela cumpre o papel. Que é deixar o Lodossiel com mais CC. Só pra vocês terem uma noção, o Lodossiel tava, tipo, lá embaixo no CC. Ele tinha pouquíssimo CC. E agora ele tá no top 5 de, tipo, top 5 maior personagem com CC do jogo. Ele só perde pra Merlin Loli, pro The One, pro Melhor das Estigmas e pela Diane Nova. Então, cara, realmente, ele ganhou muito CC mesmo, velho. Tá aqui no top 5 maior CC do jogo. Bizarro demais. Inclusive, como é que ele ficou nas outras categorias de HP? Ele ficou em... como? Ele ainda tá lá embaixo? Será que eles não atualizaram? Mas tem o Bully, né? Cadê o Lodossiel? Será que ele não tem tanto HP assim? Cadê o Lodossiel? É, o Lodossiel ainda tem pouco HP ainda. 85 mil. Não subiu tanto. Ele tá bem baixo ainda, né? É, nesse aspecto ele tá bem baixo. É, HP. De ataque? Nossa, ele é o que tem mais ataque do jogo? E é uma cacetada, velho. Uma diferença enorme entre o Zé Odris e a Roxy. Mano, isso aqui é bizarro. Bizarro mesmo. E aqui de defesa, ele deve estar lá embaixo, né? Imagino. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui em cima, tá? Nossa, então ele tá bem bom de defesa até. Ele tá no quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Top 7 de defesa. De ataque, ele tá no top 1. De HP, ele tá lá na... Lá embaixo. Tá lá embaixo de HP. E de CC, ele tá no top 7. Top 5, na real. Ok, então ele é uma excelente associação. Então vamos fazer aqui a relíquia pra ele. A relíquia dele basicamente somenta os status básicos dele, né? Não tem muito o que falar. Ó, 5.100 de... De... De HP. Vou fazer aqui. Tuque. O legal disso é que ele agora é uma baita de uma associação top, né, velho? Porque agora ele tem muito CC pra distribuir. Então eu acho que vale demais a pena o investimento nele agora. Principalmente se você quiser deixar alguém de associação, né? Inclusive eu tinha que comprar uma skin, né? Hum... Vou comprar essa aqui, porque essa aqui é mais bonitinha. É. Vou comprar aqui e já volto. Deu. Agora, opa. Deu. Agora o Melodossial tá full skin aqui. Full defesa, full ataque e full HP. O equipamento dele, a única coisa que não tá muito bom é a de defesa aqui, né? É, tá 14.5 e 14.5. O resto tá tudo 15%, 15%, 15, 15. Status padrão também tá bem alto. Como vocês podem ver aqui. Enfim, tá bem legalzinho o Melodossial, querendo ou não. E ele fica com quase 65.000 de... De CC. Ok, eu aumentei aqui pra 15%. E agora tá com 65.000 de CC. Pô, é bastante coisa, querendo ou não, velho. Isso que eu consigo aumentar mais um pouquinho, talvez. Eu acho que dá pra chegar perto dos 65.000 e quase 100 aqui. Enfim, tá bem legal o CC dele. Aliás, quase que eu esqueci de mostrar a relíquia, né? Mas, nossa, é muito da hora essa relíquia dele. É uma luva normal. Tem umas asinhas do lado. E tem tipo um bagulho do símbolo do Clã das Deusas aqui girando, velho. Ô, muito da hora. Eu gostei da relíquia. Meio simplesinho, mas é bem da hora. Tem um negocinho aqui em cima também que tá brilhando. Ô, bem da hora. Bem da hora. Eu gostei. E combina com a roupa principal dele também. Chega de papo. Vamos batalhar aqui no PVP. E deixa o like e se inscreve pra ajudar, né? Vamos lá. O que que temos aqui? Temos um time aleatório. Ele tem revive. O Ludocial passou todo mundo. Isso que... O melhor das tem bastante CC. E o Chandler também tem um CC legal. Só a Elizabeth que é meio paia. Vamos... Vamos com tudo ali na Elizabeth. É que a gente garante a kill, pelo menos, né? Acho que é uma boa. Nice. Nossa, só críticos, velho. É isso que a gente precisa na vida. Cara, fazia muito tempo que eu não via tanto crítico no PVP, velho. Que bizarro. É que ficou... É difícil que ele tá hoje em dia, né? Sem esse tipo de suporte. Por causa que os personagens estão muito pardões hoje em dia. Não é o caso da Elizabeth. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Isso, taca o Shield. Lembre-se que o meu Ludocial tem uma carta que é anti-Shield. Ha, 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 ha. O que vai fazer agora? Um tapa... E o segundo tapa vai aonde? Vai no Meliodas, né? Ou no Chandler. Acho que vai no Chandler, porque ele vai botar o Taunt e depois vai ser meio chatinho de matar. Tu que... Oh, não quebrou o Shield. Será que foi por causa da Relí... Ela tinha Relíquia, será? Provavelmente, velho. Normalmente, o Coisa do Ludocial sempre quebrava o Shield da Elizabeth. Talvez seja por causa disso mesmo. Merlin verde, cara. Merlin verde. Ah, ele vai tirar Orbe, beleza. Mas daí a gente espanca o resto dos personagens dele. Ou ele espanca os meus também, né? Tem que ver. Nah. Tá, ele não botou o Taunt do Chandler. Então vamos aproveitar a oportunidade pra levar esse maluquinho aqui. Tá. Aqui ele tá com bastante redução, querendo ou não, né? É. Olha isso aqui. Que louco. Só vai. Não critou. Nossa, que critada 100k de crítico. 150 de crítico. Nossa, cara. Que saudade de critar. Próximo time. No caso, eu quis dizer que ele tá com constância, né? Olha, o mesmo cara. Legal. Fazia tempo que eu não pegava o mesmo cara. Vamos fazer a mesma coisa? Vamos fazer a mesma coisa, dane-se. Que se dane. Tá usando Merlin verde de sub, velho. E eu tô usando o Fogba Purgatório. Ele não tem a menor chance, velho. Não tem a menor fucking chance. Pum, pum, pum. Uh, nice. Ah, agora ele foi esperto. Agora ele foi no Melodossel. Vai levar? Não. Ah, agora ele... Agora ele tá jogando. Agora ele tá jogando legal. Tá. Out dele provavelmente vai levar o Melodossel e talvez leve o The One também. Só vai. Se a gente levar os dois... Já é Stonks. Aí vai levar o Chandler. Ah, ele tem Revive ainda, né? Ah, não. Já levou o Revive. Tá safe. Deu. Perdeu metade do time dele. Daí tem a Merlin verde e o Meliodas. Se for 6 barra 6, talvez ele me leve aqui. Todo mundo, inclusive. Espero que não seja 6 barra 6. Se bem que nem bufado ele tá também. Então, o Melodossel vai de base, hein? Vamos ver o que que isso vai acontecer. Ah, o Deuan conseguiu sobreviver com 1 de vida. Rei Pilo do Ocel. Vai aqui. Porque a gente perdeu todos os buffs, né? Que triste. Cara, e se a gente ir na Merlin. Porque na Merlin é mais fácil de levar. É, querendo ou não, é bem mais fácil de levar ela. Vamos ver se a gente consegue levar. Porque daí é menos um card pra ele utilizar contra a gente também. Nossa. É, aqui já era. Aqui já era. Menos que ele pegue um level 3. Não pegou. É. Nossa, quase. GG. Ok. Era pra ser um time de Arcanjos aqui, eu acho. Provavelmente era pra ser. Mas beleza. Oh, que da hora é. Ai, a Relíquia. Time de Arcanjos, agora é pra valer. NACC, provavelmente por causa do Guild Thunder. Ah, tem a Elisabeth. Cara, que saco. Por que tá aparecendo a Elisabeth, velho? Que chato. Vai aqui. Aqui. E aqui. É meio desperdício usar um level 2, mas só vai. Um crítico... Um crítico... Nice. É, nível 85 ainda o Guild Thunder dele. É, não, mas é que... Não tem muito que ele possa fazer também. Tirei a Elisabeth. A Elisabeth era... Era bem útil pro time dele. Vai. Vai assim. Crítico, crítico... Aqui, vai que ele tá. É, é bem difícil que ele tá ali na Margareth. Nossa, é. Mas aqui é um GG. GGzão. Cara, ele não pode fazer absolutamente nada. Porque a Elisabeth, pelo menos, ele tacava a Shield. Que fazia os esqueminhas ali, mas... Agora sim, a Elisabeth... É paia. Vamos... Deve ser o suficiente pra levar, né? Espero que sim. E daí aqui Meliodas finaliza o Time El. Sayonara. 65. Vai, The One. Nice. E Meliodas. É. GGzão. Uh, chatinho, chatinho. Sorte que a gente começou no CC aqui. Daí a gente já consegue obliterar, por exemplo, a Merlin dele. É o que a gente vai fazer aqui, provavelmente. É, a Merlin é mais chata daqui. Só vai. Vamos jogar pela Ten só. Pra eu ter uma noção. 218, tá? É o suficiente. A menos que ele esteja usando... Food de Evasão. Que foi o que eu imaginei no último segundo. Só que o The One. Deu 150k de crítico no primeiro turno. Tá. Ai, ai. Tinha interessante. Será que é possível levar o Meliodas no primeiro turno? É difícil, né? Porque ele... É, se bem que a gente tá reduzindo bastante aqui a defesa dele. Tá, eu vou fazer uma loucura aqui. Vou tentar ir pra cima do coisa. Na moral. Só vai. Eu acho meio difícil levar ele no primeiro turno. Se que ele tá... É, tá. Acho que vai dar, acho que vai dar. É, deu certo. Beleza. Nossa senhora, cara. Mano, é absurdo a diferença que a passiva do Ludociel faz. É porque, tipo, a gente tá acostumado a não crítar. Só que com o Ludociel é, tipo, só dane-se. Você vai conseguir crítar. Basicamente assim. Tá, agora a Dianne... Se ela conseguir tancar, vai ser... Eu vou ficar surpreso, pra ser sincera. Dianne dele tá com... Tem skin, né? Pô. 5 barra 6... 277 de HP, hein? Quanto que o Ludociel tá reduzindo ali? Tá reduzindo... Quase 6k, cê é louco. Tá, vai... Eu vou usar um coisa aqui no final. Só vai. Vai, quero críticos. 76, sem critar. Nossa, que saudades de utilizar o Ludociel. Nossa, aquela época que o Zé Odris Azul... Nossa, a época do Zé Odris Azul era tão divertida. Era só crítico atrás de crítico. Ó, não critou. Se ele tivesse um Ludociel, ele provavelmente teria me levado aqui. Porque ele teria gritado. Ai, ai. Que saudades de utilizar o Ludociel, cara. Isso é louco. É a maior nostalgia do mundo. E aqui a gente finaliza o The One. 80k. Vai lá, Meliodas. Puk. 134. Nice. Nossa, no level 3. Vai acabar o bagulho... Vai acabar, né? Nossa, eu queria ver muito no level 3. Será que vai acabar, eu acho? Quando é que vai chegar no nosso turno aqui. É, acabou. Ah, que triste. Só porque eu queria ver. Eu queria ver o quanto de dano isso ia dar, velho. Isso é louco. Vamos fazer um bagulho só pra Thumbnail? Aqui, ó. Só pra Thumbnail. Só pra ficar bonitinho na Thumbnail. Ali, Thumbnail. E agora finaliza. Bomba. Enfim. Que bizarro, Meliodas, ali, velho. Que bizarro. Vamos tentar... Aqui, é legal de dar one shot, hein? Como é que tá esse Meliodas aí, amigão? 211. Tem o Scanore que, se não me engano, dá resistência pra ele. Alguma coisa do gênero. Tá reduzindo tudo isso. Enfim, vamos ver aqui como é que a gente se sai. Se dá pra levar ele no primeiro turno. Mas acho que dá. Se der um crítico, já é o suficiente. Nossa. Mano. Ah, putz. Despergizei uma carta aqui. Aí está. Mano, que absurdo. Muito absurdo. Muito, muito, muito absurdo. Elizabeth de Deus, né? Paia, hein? Mas a Elizabeth de Deus é paia. Não vai, que se gênero, amigão. Tá. É, não tem muito o que ele pode fazer aqui, não, velho. E tem Relíquia ali, a Elizabeth. Dá pra ver o azulzinho ali. Psyu. Nossa, cara. Isso que ia pra cima do Ludo do céu não tava ativando a Elizabeth, velho. Cara, eu te contar. Se a Elizabeth ganhasse um buff que nem o Buh ganhou... Cara, ela ia ficar muito melhor. Muito melhor mesmo. Sem sombra de dúvidas. Ela ia ficar muito melhor. Eu realmente espero que a Nightmarble faça mais desse tipo de buff igual o Buh Brigão. Eu falei Buh Brigatório? É Buh Brigão, desculpa. Tá, tá com um level 3 de stun. Então... Dostei. Dostei. Ah, ele vai sonar de novo. Ai, cara. Que ódio dessa personagem. Vai, melhor dessa finaliza aí, GG. Enfim, GG aqui. Mano, o Relíquia do Ludo do céu tá bem daorinha, querendo ou não. É porque dá muito CC pra ele, cara. É absurdo. Enfim, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, o Ludo do céu tá bem brabinho agora. Acho que vale bastante o investimento, ó. Principalmente se você tem L6 barra 6, porque agora ele também é uma associação bem da hora de se utilizar. E, enfim, a única coisa que ele vai pecar um pouco na associação vai ser no quesito de HP, mas no resto ele é bem decente. Então, no geral, eu recomendo bastante que vocês utilizem ele como associação. E, no geral, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E diga aí, você vai fazer a Relíquia pro Ludo do céu ou não vai fazer? Eu gostei bastante e não me arrependo nem um pouco. Agora eu vou esperar a Relíquia dos outros arcanjos. Porque, cara, se a do Ludo do céu for legal, eu acho que a dos outros também vai ser bem daorinha. Principalmente em quesito de CC, né, velho? Associação, eles sempre vão servir por conta das graças. E se der mais CC ainda, melhor ainda. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. Fui.